Esse daqui é o vestido Clara no tom rosé. Ele é um vestido no comprimento midi com saia plissada, ele é bastante leve e fluido e muito feminino. É um vestido que você pode usar como convidada de um casamento, tanto diurno quanto noturno e até mesmo em outros eventos como casamento no civil, aniversários mais formais. É uma peça corinha para você ter no seu armário.